Olá amigos e amigas, nunca se irrita. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho o incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!